Fala, galerinha! Bruna Carla, cantora Bruna Carla, é homofóbica, né? Na sua rede social, todos o pessoal da LGBTQIA+, está a criticando, dizendo que ela não cantou no casamento, que ela alegaria que não cantaria no casamento de homossexual. Bem, estão falando que ela é homofóbica, né? Bem, eu não diria essa palavra, eu diria que ela foi covarde, tá? Ela se acovardou ao id de Jesus. Primeiro, pessoal, se você olhar toda a história bíblica, o id que Jesus mandou, ele mandou pregar a toda criatura, independente de raça, cor e religião. Jesus ama a todos e quer salvar a todos. Então eu acho que, não estou tendo a certeza absoluta, que ninguém sabe de nada, eu acho que quando Cristo voltar, vai perguntar a ela sobre isso. Por que ela se acovardou? Ela poderia, pessoal, ir naquele casamento e pregar a palavra, tá bom? E de repente ali iria ter uma mudança radical, ou nem que tivesse cem convidados, um seria tocado pelo Espírito Santo. Porque Deus, quando veio Jesus, quando veio ao mundo, pessoal, ele não fez acepção de pessoas, tá? De cor e raça. Ele pregou a todos. Inclusive, e outra, pasme, os religiosos da época, né, que mataram Jesus por isso também, que Jesus foi totalmente contra um sistema, uma política religiosa da época, que Jesus sempre estava no meio de quem? Dos bandidos, dos ladrões, dos idólatras, das prostitutas, dos gays, dos roubadores, porque ele não veio salvar pessoas sãs. Ele veio salvar pessoas doentes. Cantar para evangélico é mole. Cantar para quem está salvo é mole. Quero ver você ser luz lá na escuridão. Então, se Deus te mandar pregar dentro de um candomblé, salvar aquelas vidas, você vai se acovardar? Muitos não vão em hospitais, né, em presídio, pregar para uma pessoa que está lá, né, com AIDS, HIV, um câncer terminal muito difícil, né? Cantar na igreja para ganhar dinheiro é fácil. Então, o que eu acho da Lida Bruna Carla é que ela se acovadorou em levar a palavra. E não foi serva, porque Jesus, ele quer salvar esses pecadores. De repente, como eu falei, ali tinha alguma coisa para acontecer, tá? Alguma coisa poderia acontecer através da palavra. Deus iria usar ela para aquelas pessoas. Porque o transformar, gente, vem de Deus. Aí, se fosse para um católico, ela cantaria. Se fosse para um evangelho, ela cantaria. De que adianta? A Bíblia quer que salve os pecadores. A Bíblia quer que leve a palavra àqueles que precisam. Seja luz mais treva. Então, não só homofóbica. Ela foi covarde. Ela se acovardou em pregar a palavra de Deus em um povo diferente. Que Jesus não tinha medo de pregar. E quem vai salvar é Cristo. Quem sabe se vai para o céu ou não é Cristo. Porque hoje há muita idolatria. Porque senão a igreja católica também não vai. Porque a Bíblia católica não alega. Perdão, a nossa Bíblia evangélica não alega que aqueles que adoram a imagem vão para o inferno. Os afeminados não herdaram o reino ideal. Eu sei. A Bruna Carla vai colocar isso. A Bíblia fala assim. Minha religião não permite. Não. Não é só a religião. É Jesus. Jesus te permitiu ir e levar a palavra. Você foi covarde. E você comente aqui o que você acha dessa atitude da Bruna Carla. Porque muitos falam. A idolatria. Sim, os idólatras também não vão herdar o reino dos céus. Não vão herdar. Ué, mas na igreja tem idolatria disfarçada. Tem gente que idolatra demais o cantor. Ah, não. Ele não me idolatra. Ele gosta de mim. É selo com cantor. Não, pessoal. É idolatria. Porque se na chuva, lá no meio da chuva, no temporal, for cantor. Não vou falar, não. Cantor vai barrotar de gente. Faz um culto na sua igreja, um alívio normal, num dia de chuva. Nem os membros da própria igreja irão, pessoal. Não vão. Fiquem em casa. Mas se falar que vai estar um barrotado de cantores, o pessoal vai ficar na chuva para dizer que está adorando a Deus. Não é. Está idolatrando, pessoal. Então, a Bíblia é muito regra nisso. Idolatra é tirar a Deus do centro. E está acontecendo isso em muitas igrejas evangélicas. E é uma pena. Então, Bruna Carla, além de homofóbica, ela foi, sim, covarde. Foi ser a covador de levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que, às vezes, era a oportunidade que Deus estava dando a ela. Perdeu o bonito.